Fala galera! Beleza? Aqui quem fala Joga Bem ao Marcos e eu estou vendendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo do Rodeco Setaikon para ser o termo de moto carreira do dia. Bom, antes de começar o vídeo, se você é novo, Cade para Arquedas ou já acompanha o canal e não está inscrito, o que você está fazendo aí? Aplica para assistir ao vídeo no canal e se você tiver que entrar por um Jovem A2C ou Mozilla, né? Ou tanto pelo locatinho do Youtube quanto para o OS quanto para o Android, tá ok? O processo totalmente gratuito e o aplicativo também. Não esqueça de ativar o sininho, tá? E marque a opção todos, tá ok? Se não tiver, e se ativar, deixa marcado a opção todos, tá ok? Desaparecer de você. E por que isso? Porque o Youtube anda meio estranho e não tem notificado as pessoas com o site do canal. Há vários canais, vários canais que estão ficando por isso. Do mesmo meio até o momento, até onde eu sei, não tem tido problema disso. De várias pessoas não receberem o vídeo, enfim. Mas, mesmo assim, tá ok? Façam isso, tá? Mesmo assim acontecer, né? Todas terças-feiras, sextas-feiras, às 7h30 da noite ou 19h30, como preferir, né? Considerar, enfim. Sempre vai ter vídeo novo aqui no canal. Porque pode dar a entrada nesse horário, sempre vai ter vídeo novo aqui, tá? Bom, e claro, quando você tá assim, que você chegou aqui no vídeo, você deve ter chegado. Já deixa o like, tá ok? Já deixa o gostei logo, que já vai estar me ajudando muito aqui no canal, tá? E compartilhe, enfim. Que já vai estar me ajudando também, tá ok? Mas deixa o gostei, que acho que não cansa o dedo de ninguém. Eu não gosto de ninguém, tá? Bom, pra quem não tem no vídeo anterior, a gente já tava no cenário Bambini Beach, tá ok? Nesse vídeo vai continuar mais um episódio, tá? Então bora só carregar aqui o cenário. Bambini Beach. Vamos lá. Bom, pra quem não viu no episódio anterior, a gente terminou o episódio anterior com o Chile citou água, né? Agora o pessoal tá vindo pra cá, né? Pra poder ajudar mais aí na nossa grana, que a gente siga aumentar isso aqui. Nesse conseguiu, graças a Deus, resolver o problema que a gente teve no episódio retrasado, né? Que a mudança quebrou e deu uma situação meio complicada pra gente, mas graças a gente conseguiu resolver, tá? Então, já tão bem tranquilos e trançados. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ajeitar um negócio aqui pra gente, tá? Vou botar o faixinho pra cá, tá ok? Vou fazer o seguinte... Eu vou até abarcar a área dele aqui... Vai pegar essa área aqui, tá? É... Ai, desculpe, de espiras, é, tch... Ai, desculpe, de pseudof... ok mecânica eu vou fazer o seguinte esse aqui né daqui né é e vou botar passar aqui também tá ok agora eu vou botar pra essa área aqui tá mecânica essas coisas também que eu preciso botar e aí e aí e aí e aí e aí e aí e quando eu tenho que modificar se não vai dar ruim e pode demorar para chegar a mim vai atrapalhar um pouco tá ok botar aqui mecânico e dois faxineiros e aí E aí eu vou marcar dessa área aqui também Eu acho que eu já marquei aqui qualquer coisa, depois eu ajeito, tá? Afeitando vocês, tá? Pra lembrar que vocês estão assistindo o vídeo, tá? Clica no Twitter, Instagram, a página do Facebook e o grupo Facebook, tá? Porque por lá, eu sempre tô comentando. Às vezes, não somente o que eu vou nos relacionar no canal pra esse coiso cotidiano, tá ok? Porque, vamos combinar, né, gente? Eu sou gente como a gente, sou eu normal, igual vocês, tá? Deve ser mais comum de mim, enfim, minha rotina, essas coisas. Vai ser bem bacana compartilhar, assim. E estamos aí, então, se quiser bater papo comigo, pode bater. Claro, de forma respeitosa, tá, gente? Por favor, de forma respeitosa. Como argumento, então, que não foi de forma de explicação, porque eu não vou responder. Tá? Normalmente, porque a pessoa, que eu não vou ser o saco de pancada, tá? E, se quiser bater papo comigo, conhecer mais, eu geralmente costumo entrar mais pelo Twitter e o Instagram, tá? Porque se você segue, eu entro mais, mas não deixe entrar na página e no grupo. E outra, uma dica pra vocês, tá? No meu Twitter, toda vez que sair vídeo, eu sempre vou estar fixando o meu Twitter fixo, tá ok? Porque, aí, aquele vídeo, né, do Twitter fixo, tá? É o último vídeo que saiu, tá ok? Então, quando eu sair o vídeo do Rodeco, você vai estar fixo lá e quando eu sair do sexto, eu vou trocar, tá ok? Vocês vão perceber lá, tá? Então, fica ativo. Por sinal, quem não tá acompanhando a série do Pranko, tá bem na cama lá, tá? É sextas-feiras, 7h e ainda 2h, tá? E no Rodeco, sexta-feira. Como vai estar saindo. E, liberar os labirintos. Vou botar a labirintos também aqui. Vamos ver se vai dar aqui. Dá sim. Só não sei como fica a entrada, mãe. Vou botar aqui mesmo. Deixa eu unhar um aí, depois qualquer coisa eu mudo. Pra que esses dois do Rodeco. Compra em cima. Vai fazer esse rito, pra gente ver. Sai como é que ele vem comprar choca? Você pode descobrir aqui. A Testa naérea Bartó um documento tá rápido, entende. Se tornou ó... E outra coisa também que eu to arrumando aqui é, não falam sem me ajudarem, que é o link do padrinho do Apois, se não for financiamento coletivo, dou aí o que vocês puderem doar, tá ok? Do link lá do padrinho, ou do Apois, que são duas opções, vai estar tudo explicado como funciona, é bem fácil, só o site do financiamento coletivo, de uma forma acessível a turma vocês podem cancelar em qualquer momento, não existe nenhuma feriabilidade ou algo que eu tive que mudar, eu vou estar muito grato pela ajuda, mas se vocês não puderem dar daquela forma, faz o seguinte, vai estar aparecendo um e-mail aí no vídeo, e na descrição do vídeo, que é contato João Gabriel Marcio, arroba gmail.com, tá, é, manda um e-mail pra ele, que eu vou achar que ele estava fazendo a aposta da minha conta bancária, tá, mas mesmo assim não puder doar, sinceramente, faz o seguinte, deixa o like, deixa o gostei do vídeo, compartilhe, ajuda o divulgar o vídeo, pede pra pessoas conhecerem, se inscrever no canal, tá, que eu vou estar, que o G1 só vai estar mexendo muito indiretamente, que a gente, se você pode não doar, mas por conta da métrica do YouTube, a vez outra pessoa conheceu meu canal, por conta dessa métrica, a vez ela pode doar, né, então, vai ser muito rato, tá, então, enfim, é, estamos aí, tá, muitas coisas, são muito bem aqui, vou botar a entrada de graça de graça, tem que botar esse aqui, não falta muita coisa não, gente, só esse, só esse, só esse, só esse, só esse, eu sei que não, e esse aqui que eu vou botar agora, aqui é muito lindo, vai, tá, caindo, cara, tô voltando a ficar negativo, ah, que beleza, muito que coisa do negócio eu gosto tem que botar aqui... não tem isso... Eu já vou ter visto os viradores que te matam, mas eu tô gravando esse vídeo antes, né, eu tô gravando na quinta-feira, mas pra vocês que só devem ver se levantar esse vídeo, eu já vou ter visto, né, e acho que o maior vídeo de vocês, inclusive. Que filme, eu tô com um hype absurdo, a galera tá falando bem pra caramba do filme. Nossa senhora. Vou fazer um lago assim mesmo, tá, não vou fazer muita coisa não, até porque eu não quero fazer uma coisa grande. Mas como que eu vou botar esse pote logo? Gente, eu vou ter botado tudo para o parque, pode ir. Talvez o lift e tal eu bote no próximo vídeo, mas eu não vou avisar muito. Tô voltando, né, gente. Tô no hype absurdo, tô no mais picatinny enorme, tô falando bem pra caramba do filme. Tô no copy trans. Então, tipo ela vai tá naążem. Tô né, gente. Tô no ideia, gente. Tô ventod Erstas sonido. Tô ventodil, o forte, gente. Tô ventodil. Tô ventodil. Tô ventodil. Tô ventodil. Tchau, tchau. Beleza, liberou sua montanha-unça, ele vai botar ela, eu acho que não nesse episódio, mas no próximo ele deve botar, tá? Vou botar aqui mesmo. Vou botar aqui mesmo. Vou botar aqui mesmo. Vou botar aqui mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?